Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou fazer uma leitura simples e descomplicada do tarô de sim ou não. Você está feliz? Eu estou feliz, meu ser de luz. O que é o tarô de sim ou não? É um tarô para agir e sanar dúvidas. Aqui é uma leitura descomplicada, rápida, para você saber o que poder fazer. Aquela pergunta que não sai da sua cabeça, que tira seu sono. Meu ser de luz, aquela pergunta que em casa, no trabalho, no chuveiro, no carro, caminhando, limpando a casa, onde for, você não tira essa pergunta da cabeça, a espiritualidade. Lei da atração, o seu anjo da guarda vai guiar você rumo à resposta correta. Meu ser de luz, não se esqueça, caso você queira uma leitura personalizada, na descrição desse vídeo tem o WhatsApp, aparecendo na tela agora. Você pode falar diretamente conosco e ter uma leitura personalizada. E tem mais, se falar que veio do YouTube, tem desconto especial. Ah, vi o vídeo no YouTube. Pronto, tem desconto. Meu ser de luz, você pode escolher a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é 6 de copas, para uma leitura de sim ou não. Nostalgia, reencontros, inocência, memórias que marcaram você no passado? A resposta para a sua pergunta é sim. O 6 de copas é uma carta que aponta para aspectos relativos ao passado, que influenciam diretamente o presente através de lembrança de infância, eventos marcantes, sentimentos e nostalgia. Muito provavelmente você se encontra em uma fase de sua vida em que as memórias retornem em sua mente, trazendo uma vontade enorme e reviveram a época significativa da sua vida, especialmente sua infância e adolescência. Essa época, que para você trouxe muita alegria. Meu ser de luz, atenção! No entanto, é uma carta que adverte para perigos e deixar se envolver completamente pela nostalgia. Muita gente se apega ao passado, relacionamentos, Ah, foi melhor, não sei o que, gente. Viva o presente. Se Deus te deu mais um dia para viver, conhecer novas pessoas, conseguir um novo emprego, valorize o que você tem. Acredite. Acredite. Muita gente queria ter ouvido o que você tem, tá? O Salmo 23 é o seu Salmo. Tem que orar o Salmo 23. Sim, meu ser de luz. Tem que pegar e orar o Salmo 23. Tem mais, hein? Vou falar mais para você aqui. Não adianta ficar no vídeo. Ai, que bom, a resposta é sim, mas tem que orar o Salmo que sai para você. Se o Salmo saiu para você, você tem que orar o Salmo 23. É um Salmo que não leva um minuto. Eu digo a verdade, não leva um minuto para ser feito. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Fale para você mesmo. Escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é o louco para uma leitura de sim ou não. Novos começos, aventura, espontaneidade. Muita fé. A resposta para a sua pergunta é sim. Esta carta, quando sai em uma leitura, aparece e está diante de algo novo. Abre de uma nova aventura, inesperável. Se você estiver pronto para isso, a recompensa no final será grande e muito valiosa. Não valerá mais que muito dinheiro. A fé no desconhecido vai encorajar você a uma visão mais otimista e divertida da vida. Meu ser de luz, atenção. Suponha que você esteja enfrentando uma decisão ou um momento de dúvida. Nesse caso, o conselho do louco é acreditar em si mesmo, ouvir seu coração. Não importa o que os outros possam pensar. Se parecer certo para você, vá em frente e aproveite esse momento particular. E veja tudo o que está ao seu lado. Se você está solteiro, olha que alguém, algum amigo pode apresentar alguém. Ai, Jesus da glória, o Salmo 91. Salmo 91, para receber a proteção divina. Olha como o tarô é perfeito. Sim, e a proteção divina vem, mas tem que orar o Salmo 91. Não basta ficar no vídeo, como eu sempre digo. Faça sim a oração. Meu ser de luz, sua cor é preta. Libere gente negativa da sua vida. Use preto, afaste as pessoas negativas. Como eu sempre digo, você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, dinheiro e saúde. Fale para você mesmo. Escreva nos comentários e mentalize. Se você escolheu a carta número 3, a carta é 3 de ouros para uma leitura de sim ou não. Trabalho em equipe, mentas compartilhadas, aprendizado e muito esforço empregado na sua pergunta. A resposta para a sua pergunta é sim. Meu ser de luz abençoado, como eu sempre digo, Deus é bom todo dia. Todo dia Deus é bom. O 3 de ouros representa uma empreitada bem sucedida. Todos os projetos, atividades aos quais você está se dedicando verdadeiramente, estão se encaminhando para uma finalização brilhante, de maneira como você esperava. Aproveite para construir uma base sólida em todas as áreas da sua vida. Eu digo em todas, não importa a área que você fez a pergunta. Isso lhe ajudará a enfrentar os desafios que aparecerão em seu caminho com mais estabilidade e confiança. Essa carta também significa sucesso em ajudar a outra pessoa e o trabalho será bem recompensado. Se alguém quiser te ajudar em um trabalho em equipe, te apresentar alguém, um novo emprego, uma nova oportunidade, talvez seja a hora de você aceitar. Meu ser de luz, salmo 31 para a paz na vida sentimental, amorosa e familiar. Paz na vida, é tudo que você precisa. É o branco da paz. O tarô é foda, é muito bom. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Como eu sempre digo, você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, dinheiro e saúde. Fale para você mesmo, mentalize e escreva, digite aqui abaixo nos comentários, Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarô para qualquer área da sua vida, amor, trabalho e da pessoal familiar, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Vai fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e dobrou. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo 43-99-64-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje Música 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 Música